Tá escrito ali na Roupichas dele, né? É a vodka, é isso, Sherenkov? É, tá escrito embaixo premium vodka. Moneco feio da porra. Caralho, é verdade, eu não tinha visto não. O que? Tá escrito essa porra embaixo? E atrás tá escrito Nagasaki, eu acho. Sherenkov! A vodka. É agora, hein? É agora, hein? O meu tá escrito estronzo atrás. Ah, é, esse aqui é outro então. E o Western em cima. Ah, bom. Tá empinante, caraca, deram nas minhas costas aí, véi. É sempre bom, né, cara? Muito bom, né? Essa moto rosa aí. Não. Foda-se. Caraca. Bom, já sabe, né, gente, não empina. Tá ligado pra onde você vai, né? É, malandramente eu freiei, porra. Ih, minha bateria tá ficando fraca. Ih, rapaz. Ó, ó, o percurso aí pareceu bom, hein? Nada de empinante. Eita, eu piruletei, me fudi. Nossa, eu fui muito longe. Nossa, eu caí. Caraca, calmo. Como que eu não caí? Eu vi muita merda agora, cara. Moleque, eu fui fazer o Bye Bye Bird e eu me fudi. Não, não pode. Fez o Bye Bye Bird e voou longe. Fiquei no filha de cima. A Rockstar, aparentemente, não tá ligado no glitch do próprio jogo. Aham. Calaca, saiu o... É. Precisa ser pegar fogo na moto aí. Moleque, vou ter uma ideia. Eu tô freando antes de todas as curvas... As rampas. Ó, o Fineco aqui. Fineco, neco. Já tem forward difíceis aí. É. Ó. Ô, Igor. Ah, não. Tô com essa porra da sirene? Que que foi isso? Caralho, quebrei a madeirinhas. Ai, caralho. Ó. Bati aqui. Beautiful. Não. Nossa, é grande, hein, mano. Nossa, que eu caí, viado. Tá vendo que ia me botar ponto. Caiu? Ih, tem um fio aqui, hein. Quase. Caraca, mano. É muita brasa, hein. NÃO. Nossa. Caraca, maneiro. Dentro da letra, cara. É a primeira vez que eu fiz isso, hein. Foi você, Jinathan, que caiu? Eu caí, cara. Você tá enredo. Que bem. Cara, isso aqui tá estilo rally. É. Autocross. Caralho, tá muito rápido isso aqui. Tem um pentelinho só de rally, porra. É. Pentelinho é bom. Adolgo. No dente, assim, né. Fica fazendo aquele... É. Acertou. Acertou. Caralho. Opa. Ah, cara. De novo, não pegou o checkpoint? É, viado. Passa quieto aí. Freia na rampa. Caraca, você tá longe, mano. Ih, eu passei de alguém? Passou de mim. Eu passei em cima do cheque, assim. Que merda. Beleza, hein. Nada a ver, mano. Caralho, fudeu. Errei. Errou. Só porque o Igor errou. Nossa, olha só a manobra. Não, não. Ah, deu. Ah, errei. Ah, não, não, não. Caiu no telhado aqui. Que bom, que bom. Que bom vocês se fuderam, porque eu tomei no meu cu. Nossa, que fudir. Arde. Porra. Merda. Na rampa aí, né? É, na rampa, é. Pô, eu fui não sei na onde ali, cara. Cai feio. Quero embelezar, me fudir. Ih, rapaz, tem uma rampa aqui com brasa verde. Eu to com medo. Vou passar direto, quer ver? Ó. Não, não vou não, é muito longe. Podem ficar tranquilos, é muito longe o checkpoint. Pô, erra aí, Igor. Pode empinar, tá bem? Pode empinar na rampa verde. Pô, beleza, valeu. Ai, caraca, o Rockstar lançou as tuas containers ali, viu? É, eu vi. Que isso? Será que eu falo? Será que eu não falo? Que isso? Rockstar com o container. É, moleque. Pode empinar mesmo na rampa aqui. O Igor tá falando a verdade. É muito longe. Nossa. Só lê isso. É, mano. Gosto pra caralho mesmo. Bom, seria? 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 Que tá acontecendo? Seria? Ih, rapaz. Essa moto, eu faço a curva e parece que ela continua fazendo quando eu solto o analógico. Tá uma puxada. É, estranho. É, mano, eu acho que seria. Tô vendo o David Jones aqui, ó. Correndo pra caralho. Caraca, você ganhou logo a última, hein, mano? É, é. Não, quem ganha a última, ganha todas, mano. Todo mundo sabe disso. Ah, entendi. É. Ah, tem que ir pro Furiko ali, ô? Acertou. É, o Furiosa. Vocês jogaram tudo juntinho, mano. Glorioso, olha lá. Toma. Briou. Quem ganha a última, ganha todas. Vamos trabalhar aí. Entendi. Os últimos são os primeiros. Os últimos serão os primeiros, é, essas coisas aí. As coisas digo. A gente tenta, né? Joga o barro, se colar vira tijolo. Isso. Olha lá. Desenvolvou. Cara, o que que tu tem na mão ali? Negócio prateado. Sei lá, mano. Ah, da luva? Da luva. É que já veio assim, tá ligado? É, tá certo.